Em um acidente durante a madrugada, complicou o trânsito na rodovia Washington-Louis agora pela manhã. Foi uma situação complicadíssima na região de Rio Preto, um trânsito, um engarrafamento muito grande e quando o veículo foi retirado ali do local, teve que parar, teve que interromper o fluxo de carros. Por isso, muitos motoristas precisaram ter paciência. Apenas o motorista do caminhão se feriu, mas sem gravidade. As duas pistas da rodovia Washington-Louis em Rio Preto ficaram paradas. O motorista deste caminhão teria perdido o controle da direção e foi parar no canteiro central da via. O motorista teria perdido o controle da direção devido a um outro veículo que passou próximo a ele, um outro caminhão, tendo feito um vácuo e fez com que ele perdesse o controle da direção. A pista também estava um pouco molhada, né? E ele parou no canteiro central tombado. O motorista teve ferimentos leves e foi socorrido a um hospital da cidade. O veículo que fazia a distribuição de um jornal deu perca total. O combustível foi parar na valeta do canteiro e precisou ser contido. A pequena quantidade de combustível, que é aproximadamente uns 20 litros de gasolina, está contido aqui nas canaletas e está vindo uma empresa para fazer a limpeza do local. As questões ambientais estão muito bem preservadas. Mesmo depois que a rodovia foi liberada, o trânsito continuou complicado nos dois sentidos. O congestionamento foi de mais de um quilômetro de extensão. Normalmente o trânsito aqui já é bem carregado, né? Então quando tem essa situação, infelizmente ainda tem uns curiosos que param para atrapalhar um pouco, né? Todo mundo quer fazer foto, quer pegar o smartphone para mandar para o amigo no grupo de WhatsApp, aí causa todo esse transtorno que já estava complicado, fica ainda pior.